Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais uma plataforma pra você ganhar o SDT Tether no piloto automático gratuitamente. Plataforma sensacional, novinha em folha. Vamos fazer aqui um passo a passo bem simples e completo pra você aprender na prática, né? Utilizar aqui nossas dicas e faturar aí no automático. Então vem comigo e se liga nessa super dica exclusiva. Beleza pessoal, feito isso, né? Esse é o site que está pagando Tether dólares grátis, tá? Como você pode observar muito bem aqui. E aí pessoal, basta você aplicar aqui algumas dicas que a gente vai te passar nesse vídeo pra você ter ótimos resultados utilizando essa plataforma, beleza? Feito isso, a gente vai estar disponibilizando também o link oficial aí na descrição e também no primeiro comentário. Pra você acessar sem nenhum tipo de custo pra você, basta clicar, você vai ser redirecionado ao meu blog. Lá vai ter um artigo, pessoal, informando, né? Algumas estratégias pra você utilizar aqui. E também vai ter o link de acesso, beleza? Feito isso, vamos fazer o cadastro aqui, pessoal. Vou fazer juntamente com vocês, ó. Vou colocar aqui meu endereço de e-mail. Você vai colocar o seu aí, tá? Feito isso, a gente de fato vai criar aqui uma senha de acesso, tá pessoal? Você vai criar a sua. Aqui, pessoal, é o endereço de retirada, tá? Aconselho você, ó. Ela tá utilizando aqui a Faucet Pay pra você fazer a retirada nesse site, tendo em vista que ele paga, pessoal, no automático, tá? Então você pode criar a sua conta aqui pra ter o acesso às carteiras, né? Gratuitas de criptomoedas, ó. Feito isso, você clica em depósito e aqui você vai procurar por Tether, né, pessoal? É a moeda que a gente vai ganhar na plataforma. Dá um clique aqui, ó. Você copia o endereço da sua carteira, vem na plataforma e você pode colocar aqui. E se inscrever imediatamente. É um site muito bacana, pessoal, que realmente está aqui com muitas probabilidades de ganho, né? E você não precisa de investir nem pagar nada por isso. Vale muito a pena você testar, porque assim você vai ganhar criptomoedas de Tether, tá, pessoal? Feito isso, vamos clicar com o botão direito, ó. Vamos traduzir para o português. Aqui ele te dá, né, pessoal, algumas observações importantes, ó. Que você pode ganhar até 200 dólares, tá? Nesse site, ó, gratuitamente sem investimento. E aí, pessoal, a gente vai descer um pouco aqui, ó. Você observa muito bem que aqui tem o preço, né, dos USDT, ó. E aqui também tem uma sequência de número da sorte. O que você vai fazer? Você simplesmente vai marcar esse CAPT, ó. E aí, pessoal, você vai clicar em número do rolo. Clica aqui, ó. Basicamente, a gente ganhou esse valor em USDT, tá? E aí, quando terminar aqui os 60 minutos, você, de fato, pode repetir o mesmo passo a passo e, com isso, ter mais chances de ganhos, tá, pessoal? Lembrando que você tem a probabilidade de ganhar até 200 USDT, tá, pessoal? Isso daqui não é impossível, tá? É totalmente possível você, utilizando esse site, ganhar aqui o USDT todos os dias, beleza? Pra você retirar, muito simples e fácil também, pessoal, você vai clicar aqui em retirar, ó, né? E aí, de fato, ó, você vai colocar aqui, pessoal, o endereço, né, da quantidade que você quer fazer a retirada. Você vai marcar que não é o robô e vai simplesmente solicitar aqui através da White Draw, tá? Feito isso, vai ser pago pra você todos os seus valores aqui, ó, na Falset Pay. Muito simples, muito fácil, plataforma sensacional, pessoal, que não precisa de investimento e você, a partir de agora, tem a oportunidade de clicar no primeiro link da descrição, se cadastrar gratuitamente e participar de mais desse conteúdo que a gente fez aqui com exclusividade pra você, beleza? Vamos clicar aqui na página inicial, mais uma vez, pra você, de fato, pessoal, observar aqui que é totalmente grátis, né, não tem custo a utilizar essa plataforma e, a partir de agora, está aí o link pra você ter o acesso na hora, beleza? Se você gostou desse conteúdo, quero te fazer um convite aqui mega, hiper especial. Pra você que ainda não é inscrito do nosso canal, se inscrever agora mesmo, deixar o like e ativar o sininho de notificação. Vai lá e clique em todas, pessoal. Feito isso, o YouTube te notifica de novos conteúdos que a gente vai compartilhando aqui com os inscritos no canal. Grande abraço e até a próxima oportunidade!